É a fonte do funk, é o bode do Mandelão, porra! Clima natural, honte tropical Eu soca no tabu, cê tem tua buceta, soca no meu pau Eita novinha, a boca nervosa Eita novinha, a boca nervosa Se a joelha e mama agora, agora, agora 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 Eita novinha, a boca nervosa Eita novinha, a boca nervosa Se a joelha e mama agora, agora, agora Se é joelho e mama agora, agora, agora Se é joelho e mama agora, agora, agora Se é joelho e mama agora, agora, agora E aí vagabundo, cê acha que cê é bom? Eu cê é pagão, cê acha que cê é bom? Foi nóis, caralho Mas eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo Eu não te amo, eu não te amo A nossa história de amor é alucinação Várias noites de franzo e no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu soco a luta, você tem tua buceta, soca no meu pau Eu soco as luto a boceta, eu soco no meu pão Lima, lima natural,illonite tropical Lima natural, lote tropical Eu soco as luto a boceta, eu soco no meu pão Eita novinha, tá pouca nervosa Se ajo ele vai magora, agora, agora 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 Eita novinha, tá pouca nervosa Eita novinha, tá pouca nervosa Se ajo ele vai magora, agora, agora Se ajo ele vai magora, agora, agora Se ajo ele vai magora, agora, agora Ei vagabundo, você acha que você é bom? Ei, você é pacão, você acha que você é bobo? Olha nós, caralho, mas é uma das como o bato Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver